Está na hora Que coisa linda de se admirar Já me falaram que ela chama indente E o apelido ninguém quer contar Faço uma coisa só de cada vez Pra dar um jeitinho de me aproximar Lá vai a minha gatinha Andando sozinha pelo calçadão Deixa pra mim teu perfume Carrega contigo o meu coração Lá vai ela Lá vai a minha gatinha Cheio de graça Sozinha pelo calçadão Deixa pra mim teu perfume Carrega contigo o meu coração Andando parece que dança Requebrando um lindo bailado Eu tenho esperança de um dia ela andar Do meu lado E some no final da rua Deixando aquela saudade A cela soubesse que eu quero esse amor De verdade Lá vai ela Lá vai a minha gatinha Andando sozinha pelo calçadão Deixa pra mim teu perfume Carrega contigo o meu coração Lá vai ela Lá vai a minha gatinha Que maravilha de gatinha E quando ela passa com graça Decorar a minha calçada Eu fico brincando Chamando ela de namorada Chamando ela de namorada Pois é Me manda um sorriso maroto Mas que louco de se admirar Vai ser toda minha Vai ser toda minha Esse dia vai ter Que chega Lá vai ela Lá vai a minha gatinha Andando sozinha pelo calçadão Deixa pra mim teu perfume Carrega contigo o meu coração Lá vai ela Lá vai a minha gatinha Cheinha de braço Façinha pelo calçadão Deixa pra mim teu perfume Carrega contigo o meu coração Está na hora Já são quase seis Que maravilha, hein? Olha só Pra lá e pra cá Olha a caixa de grave dela Trezentos hertz de potência Gostosa Da cabeça aos pés Tudo certinho Bandeira afinada Cintura fina Olha o rebolado dela Se liga na cintura dela Pra lá e pra cá 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 Pra lá e pra cá